O cortisol desregulado é óbvio que vai desregular a sua tireoide e o cortisol desregulado, é claro, que vai desregular o seu pâncreas. Esses três órgãos, eles são órgãos que se interrelacionam, né? Esses são os principais motivos pelos quais eu tenho um pouquinho de restrição contra especialidades médicas, né? Para tratar doenças sistêmicas. Eu acho que a especialidade médica tem o seu papel, né? Para tratar condições específicas de um olho, né? Se eu tiver um problema de retina, eu com certeza vou num especialista, né? Um oftalmologista. Mas quando a gente fala em doenças sistêmicas, né? Doenças da nossa sociedade, como esse estresse que hoje atinge tantas pessoas. E quando a gente, por exemplo, fala sobre o cortisol, ela está falando que tem um cortisol desregulado, é claro que você vai ter afecção sempre, sempre. Você sempre vai ter problemas na sua suprarrenal, né? Que vão comprometer o seu pâncreas, que vai comprometer a sua tireoide, né? Esse eixo está todo interligado. Então, cortisol alto suprime a ação da tireoide. Cortisol alto, que é um hormônio hiperglicemiante, vai fazer você liberar mais insulina e o seu corpo vai ficar no estado de resistência insulínica. Está tudo relacionado, né, gente? Então, realmente, o principal tratamento, né? Num quadro desses, primeiro, é você regular esse cortisol. Você não tem que fazer agora tratamento da tireoide, tratamento do seu pâncreas e ignorar que o principal problema, né? Vem ali de um estado de estresse, né? Que pode ser um estresse químico, pode ser um estresse físico, pode ser um estresse mental. Não é só estresse de eu estou estressado no trabalho. Pode ser vários tipos de estresse, né? Uma inflamação no intestino é um estresse químico do seu corpo. E isso vai desregular todo esse seu corpo. Então, é pleonasmo, hipotireoidismo, problema de tireoide, problema do pâncreas, né? Está tudo sempre relacionado. Tchau, tchau.